Depois de mais de 10 dias suspensas, as atividades de pouso e decolagem do aeroporto voltaram a funcionar, mas apenas das 7 da noite às 5 da manhã. A decisão é do juiz federal Dimes Braga, da 7ª Vara Federal. Para o magistrado, a definição deste horário não representa risco para aviação local. O aeroporto foi fechado no dia 18 de setembro pelo juiz, por oferecer perigo em razão das aves que sobrevoam nas proximidades. A decisão determinou ainda que a ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, faça uma vistoria para esclarecer se as medidas da liminar estão sendo cumpridas.